Música Até o dia 27 de março, a gerência da Vigilância Sanitária de Teresina está realizando fiscalização e orientação nos estabelecimentos que vendem produtos que são típicos de Semana Santa. Semana Santa se aproximando e aqueles itens indispensáveis no período deve ter uma busca maior nos próximos dias. Alimentos como peixe, ovos, entre outros, são os mais procurados nessa época. Mas o consumidor deve ficar bem atento com alguns produtos. A Vigilância Sanitária de Teresina já realiza uma fiscalização nos estabelecimentos comerciais da capital. Nós vamos focar na educação sanitária em supermercados, supermercados, atacadistas, peixarias, mercados e mercadinhos, fixar cartazes com orientações e requisitos que a população deve observar. Caso seja encontrada alguma irregularidade, como alimentos deteriorados, vencidos, latas amassadas, ou qualquer outra não conformidade, como data de validade expirada, os produtos serão apreendidos e inutilizados. A fiscalização acontece até o dia 27 de março em diversos estabelecimentos da capital. Durante as ações, os fiscais da Gevisa devem fixar cartazes informativos, principalmente nos estabelecimentos que vendem peixes e ovos. Uma ação educativa. A equipe que faz a abordagem, a equipe técnica de fiscalização, ela faz uma avaliação da gravidade, do grau que aquela não conformidade encontrada representa para a saúde pública e vai aplicar as punições, as sanções que a Vigilância Sanitária tem o dever de aplicar, como o termo de notificação comercial, ou o termo de inutilização, o termo de apreensão ou até um alto de infração que vai gerar uma multa ao estabelecimento. Fiscalização bastante útil para a nossa saúde e também para o nosso bolso, porque muitas vezes as pessoas pagam por produtos que não foram armazenados direito, que estão estragados, que estão passando da data de validade, então é importante que se tenha sempre essa fiscalização constante, não só nessas datas mais especiais, que são essas datas religiosas, de feriados prolongados, mas também uma certa constância ao longo do ano.